e o que quer o nome está aqui ó rapa aí O dele é aceitar que eu vou O pessoal virou o vídeo aqui Eu vou ouvir para vocês como está, né? Está bem mais gostado Fazer adotado porque Não tem mudança nenhuma Bora aqui, né? Deixa mesmo aqui o negocinho Cadê? Olha o boot O boot do time Fala comigo Fui, bestão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bicho ruim Bicho muito longe Bicho ruim Bicadeira, muito bom, pessoal Ele é muito bom Melhor do que eu Só que não Ele é melhor do que eu Só que não Não, brincadeira, né? Que eu estou seguindo ele Não Ah, brincadeira, né? Me esqueci do Tolkien Me esqueci do Tolkien Pertou muito errado Vem, pessoal Vou estar sentindo o vídeo aqui A bigada daqui Ai, é tão bote Ah Vou cair na sua casa E vou atrás dele E nem eu vou atrás De dois partidos Se eu morrer antes, né? Eu me E bora logo De dois partidos Cadê? Ei, ei, ei Cadê? Cadê? Sobe Ai, 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 ai Vem, vem Vem Cadê? O ruim desse boot Daqui É porque ele sabe Esconder Cadê? Cadê? É que o rapaz Só matou É, só matou Bora procurar aqui Outra pessoa Ah, não Tá aqui Cadê? Cadê? Ali, ó Embaixo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Deixa Deixa Aqui 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 Bora Pega isso Uhul Eu vou tocar, hein Ah, não Vai morrer Acho que vai saber Viver Bora Bora Nessa Hum Ele só deve ter luteado Que aquele é só lute Bora Brincadeira, Rafa Que tu ainda não matou Bom Ah, tá Matou Finalmente Oxe Cadê? Mão Saiu pra matar Um carinha E eu que matou hoje Hum Demorou quase nada Salute Salute Oh, salute Roubei as caras Eita Aqui Tocou Cabeça A brincadeira Pegar A brincadeira É que eu tô sem nada Sem nada De kit Eu tô com o bastão 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 Subi na montanha Só com o bastão Só que eu tenho o bastão E vou correr Será que dá pra sofrer daqui Não? Dá não Tô Só me logo Então desculpa aí Eu vou ver aqui O que tem aqui E também Só por São Da Minha pistola Eu ouvi dizer Que é boa A gente Sempre No dia A brincadeira Essa motinha Meu amigo É Dei essa carinha Essa é Botinha Hoje é botinha Hoje é botinha Finalmente Botinha Olha a munição Olha a munição Ei Olha a munição Ei Olha a munição Ei Munição Munição Não é munição É munição Esse cara É muito Ledo Vai estar aqui Embaixo Na descrição Do vídeo O dobro Do canal Eu ouvi Diz Ai 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 Vou logo Acabar Com Tudo 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 Bora Vamos Daqui a pouco Falto Pra estudar Daqui a pouco Tudo Do lado Lança Que eu nada Só que eu sou Rui de lança Tudo Vale a pena Ei 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 Ho Ei Ei Ho Eu sou a porta De lua Eu sou a porta De lua É Eu É É É É É É Só quero ver quando o vídeo estiver na parede. Bora logo. Tchau. Ai, ai. Ô, barulho. Tante esses mosquitos aqui. Bora. Entra na casa, entra na casa. Vai, 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 vai. Vai, Rafa, entra na casa. Ô, bichinho. Vou subir logo para cima. Oi, que essa ruim. Brincadeira. Bichão. Ô, Rafa. Desce, salgadão. Fui. Fai, 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 fai. Væ. Fá, saga. Guel, er búin að tekanar þessu mínu? Áttú, áttúra hún. En gulta áttútur. Góli var fyrir sé. Não é o que eu pensei É Sacarril, sai, sai! Sai, 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 sai! Quando eu vi eu saia caindo... Eu. Eu. Cadê? 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 Não, cara. Ah, cadê? Não tem, né? Vou ver. Bora ver aqui. Bora. Pistolinha dentro do cara. Tá vivo. Ah, que demência minha. Aternei. A bicada, né? Oh, arma ruim. Cadê o do, né? Cadê o quê? Me mataram. Vem, 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 vem. Me salva. Ah, se o ruim vai morrer. Cadê o que morre? Morreu. Sabia? Tomando e passando o top 10. Tô feio patinho. Quando é pra... Tago o vídeo, não tem boot. E ele é boot. Ele é bom. Ele é bom, sim. Você está sendo querido. Oh, bicadeira, né? Olá, Rafa. É, eu só vejo patina contra mim. Ah, ô, bicadeira, né? Ô, xa, xata. Se busquita isso aí. É, eu só vejo patina contra mim. Ah... Mh, 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 mh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.